Parabéns para a Carla Eu vou e vou cantar Eu vou e vou cantar Parabéns para a Carla Eu vou, eu vou cantar Canto parabéns Para me acordar Eu ir a bailar É dia de festa Vamos lá bailar Vamos todos bandigar A sua irmã André E a sua família Vão estão a bailar Eu vou, eu vou cantar Parabéns para a Bacarda Eu vou, eu vou cantar Parabéns para a Bacarda Eu vou, eu vou cantar Vou, eu vou cantar Parabéns para a Bacarda Eu vou, eu vou cantar Parabéns para a Bacarda Eu vou, eu vou cantar A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vou cantar Vou cantar Parabéns para a carne Vou cantar Parabéns para a carne Que é o chão só danina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.